que a polícia civil, né, deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação, então tem polícia na rua aí, atrás dos criminosos, tudo certo já com o Albert? Parece que sim. Vamos lá então, agora sim, estabelecemos nossa conexão, Albert, é com você. Bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias, nesta manhã de terça-feira nós estamos aqui, ó, na Delegacia de Pronto Atendimento, juntamente com o Setor de Investigações, que é a SIG aqui em Translagoas, e nesse momento Israel, pra você que tá acompanhando aí o nosso RCN Notícias, nosso telespectador, ouvinte aí da Cultura FM, deflagrada neste momento a Operação Igeia, viu, coordenada pela SIG aqui de Translagoas, com participação conjunta da Polícia Militar aqui de Translagoas, da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Federal, Polícia Civil, também da cidade de Andradina. Olha, são diversos objetos e mandados de busca e apreensão, tanto aqui em Translagoas, quanto na cidade de Andradina. Já tivemos aí algumas prisões em flagrantes, veículos, objeto de furte, grande quantidade de drogas também apreendidas. Eu acabei de conversar por telefone com o doutor Cavanhas, que é o titular do Setor de Investigações Gerais aqui de Translagoas, né, ele disse que daqui a pouquinho tá chegando, pra tá trazendo alguns detalhes sobre essa operação que tá em andamento. Bom, a gente chegou aqui por volta das seis horas da manhã, tinha uma grande movimentação de policiais, a primeira equipe já chegou, né, fizeram uma apreensão aí de alguns celulares, chegaram aqui com um veículo também, mas daqui a pouquinho o doutor Cavanha vai tá dando uma entrevista, e a gente vai tá trazendo mais detalhes, Israel, sobre essa operação deflagrada nesse momento, operação IG, polícia na rua, né, prendendo aí criminosos, tirando criminosos aí de circulação. Daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes sobre essa operação, Israel Espíndola.